Regenilson, onde tu entrar na vida do outro, para maltratar e não curar, tu estarás ferindo primeiro a si próprio. Estou trabalhando com uma série de energias holísticas e divinas, nas quais eu sempre peço para Papai do Céu me dar guia, luz e orientação. Que a luz do bem, do guia, da justiça, de Papai Maior se faça brilhar e resplandecer diante de nós, diante das luzes que cada um de nós é. Com grande amor, Papai do Céu nos abençoe, nos guie e nos oriente. Regenilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.